E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre bicicleta de preguiçoso, né? Então assim, eu vejo muita gente aqui no canal, em todos os vídeos de bicicleta elétrica, tem alguém falando que bicicleta elétrica é bicicleta de preguiçoso, né? E enfim, é algo assim que tem muita gente que fala e toda vez que você fala sobre a bike elétrica é a primeira coisa que a pessoa fala, mas daí não adianta, né? Então vamos explicar um pouco melhor como que funciona, para você não passar por ignorante, né? Às vezes falar uma coisa que não tem nada a ver, ou seja, você vai entender um pouco mais desse mundo das bicicletas elétricas, tem algumas variedades de bicicletas elétricas, ou seja, modelos, né? E para determinados usos. Então vamos lá, vamos falar um pouco melhor sobre isso. Então galera, primeiro ponto a gente vai falar sobre modelos de bicicletas elétricas. Então aqui atrás de mim eu tenho dois modelos, e eu creio que existe basicamente três modelos em mercado, se eu estiver errado alguém me corrija aí nos comentários. Mas existe um modelo, que é esse daqui da tela, que é o modelo mais básico de bicicleta elétrica. Essa bicicleta elétrica, ela tem acelerador, né? Então na verdade, vamos lá, não é bem uma bicicleta elétrica, né? É um motorciclo, né? Uma forma, tipo como se fosse uma motinha, um scooter elétrico. Só que tem o pedal, entre aspas, uma bicicleta. Porém, esse modelo, primeira questão, é que ele não tem autonomia suficiente. Esses modelos, eles giram com autonomia em torno de 20 km a 25 km, vai depender muito da amperagem da bateria, de quanto a bateria suporta de energia. Então, esse é o primeiro ponto. Então, esse tipo de bicicleta, o que que acontece? Ela é uma bicicleta pesada, né? É uma bike que... As peças são mais complicadas de você encontrar, até porque ela parte de um princípio diferente. Geralmente, geralmente elas são rodas aro 24. Elas são baseadas realmente numa motinha, né? E com o pedal. Quem geralmente gosta desse tipo de bicicleta são as pessoas mais de idade, que realmente não precisa pedalar, né? Por que que compra esse tipo de bicicleta? Porque, às vezes, não tem a carteira de uma moto, enfim. Acaba comprando esses modelos de bicicleta. Essas bikes, elas podem custar em torno de 3 mil a 4 mil reais, mais ou menos. O segundo modelo, pessoal, então aqui a gente vai partir para o segundo modelo, para vocês entenderem um pouco melhor, é esse modelo que está aqui do lado meu. Essa é uma Easy Rider da Calloy, mas tem as bicicletas da Sense, tem várias marcas que fabricam esse estilo de bicicleta. O que que elas mudam do primeiro modelo de bicicleta? Muda que não tem acelerador, né? É, Virg, como assim, é uma bicicleta elétrica sem acelerador? Não tem acelerador. Ela é uma bicicleta que se chama pedal assistido, né? Você, ele tem um sensor de giro no pé de vela, e conforme você vai girando, você não precisa fazer força, é simplesmente fazer o movimento da pedalada, o motor liga e começa a tocar a bicicleta sozinha. Só que, nesse caso, você tem que fazer o movimento da pedalada. Se você não fizer o movimento da pedalada, o motor não funciona. Para qual uso? Também para locomoção urbana, né? São as bicicletas para você ir trabalhar, né? Para você... Ah, é bicicleta de preguiçoso. Sim. Quem que é mais preguiçoso? Alguém que vai e quer sua bicicleta trabalhar ou quem vai de carro? Quem vai de moto, né? Que não está fazendo exercício nenhum. Então, é uma bicicleta para locomoção para ir trabalhar. Mas o cara anda com a bike normal. Não é bem por aí. Por exemplo, eu. Da minha casa aqui, no meu serviço, dá 6 quilômetros. É só subida. Aqui não tem banheiro para tomar banho. Então, o que acontece? Se eu venho com a bike normal, eu chego muito suado. Eu sou vendedor, estou sempre atendendo o público. Imagina um vendedor, você chega em uma loja e o vendedor está todo suado, fedendo, para te atender. O que você vai achar? Então, aí que está a questão. Isso aqui é uma forma de economizar, de deixar o carro na garagem, de vir trabalhar de bicicleta. Mas, você não vai chegar suado no serviço. Ah, na hora de ir embora, eu posso desligar o motor e enrolar o cabo, pedalando normal. Entendeu? Então, esse tipo de bicicleta é um tipo de bicicleta que ela já roda um pouco mais do que a outra. Essa bicicleta aqui, eu fiz um review, é o último vídeo do canal. Ela roda 35 quilômetros com uma carga no modo máximo e com o meu peso em cima. Então, ela tem uma autonomia muito boa. Se for uma pessoa bem leve, usar no modo de menor assistência, ela vai rodar aí, creio eu, 40 quilômetros fácil. É uma bicicleta já bem mais leve. Aquela primeira que eu mostrei para vocês são bicicletas que pesam em torno de 45, 50 quilos. Essa bike pesa em torno de 18 a 19 quilos. Então, já é uma bicicleta bem mais leve. Porém, o motor está localizado lá no cubo traseiro ou em alguns modelos no cubo dianteiro. Por exemplo, a Sense vem com o cubo dianteiro, o motor. Tração na dianteira. E, como eu falei, tem o sensor de rotação. Então, esse é o segundo modelo de bicicleta elétrica. E o terceiro modelo de bicicleta elétrica, que é o caso dessa Osh, também tem a Calói City Tour, tem a Calói Elite, que são bicicletas elétricas, ou seja, e-bikes, mas para o uso de exercício. Mas como assim para o uso de exercício? É aí que entra muita gente que fala que é bicicleta preguiçosa. Então, vamos lá. Ele funciona diferente. O motor é no pé de vela. Aqui a gente já entra com o sistema de sensor de torque. Então, como funciona? Naquela ali, você não precisa fazer força nenhuma. Você apenas faz o giro do pé de vela e o motor toca a bicicleta. Aqui, ele já vê o tanto de força que você está fazendo e tem os modos de assistência. Então, essa bicicleta tem três modos de assistência. O modo Eco, que é o modo que economiza energia. No modo Eco, o motor Shimano hoje, o E5000, isso vai variar de motor para motor. Mas o E5000, ele dá 40% de aumento na sua força. Ou seja, se você está fazendo 100 watts, ele vai te entregar mais 40 watts. Então, você vai ter 140 watts impulsionando a bicicleta. Já o modelo, já o próximo estágio, que é o modo normal, ele vai te dar 100% de empenho. Então, se você está fazendo 100 watts, ele vai te entregar mais 100. Então, a bicicleta vai ser impulsionada com 200 watts. Com 100 das suas pernas e com 100 que o motor está te gerando. E no modo High, que é o modo mais forte dela, é 200%. Vamos explicar para vocês melhor como que isso funciona. A medida de watts é a medida de força. Então, a gente vai usar alguns números aqui ilusórios. Pode ser que não exista, mas são números ilusórios. Eu, num pedal de 50 quilômetros, eu, num pedal de 50 quilômetros, a minha potência média é 100 watts. Vamos colocar um número ilusório. Enquanto uma pessoa que pedala mais que eu, uma pessoa mais forte, ele consegue produzir 200 watts. Eu, Herbert, eu não consigo treinar durante a semana. Às vezes, por um motivo de igreja, de trabalho, de filhos, enfim. Não consegue pedalar fim de semana, durante a semana. E no final de semana, a hora que chega aquele, lá no sabadão, no domingo, eu quero ir junto com os meus amigos, fazer aquele pedal. E eles vão lá fazer 80, 90 quilômetros. Só que eu consigo produzir 100 watts, e eles produzem 200. O que vai acontecer? O Herbert vai empenar no meio do pedal, vai atrapalhar o pedal de todo mundo. O pessoal vai ter que ficar esperando o Herbert no meio do caminho. E eu vou sofrer. Resumindo, no próximo final de semana, eu não vou. Eu abortei durante a semana, eu não posso treinar. E no final de semana, eu não vou, porque eu não consigo andar junto com os meus amigos. Aí, entra a bike elétrica. Com a bicicleta elétrica, eu vou continuar produzindo os meus 100 watts. Ou seja, e com o tempo, pode ser que eu até aumente essa potência. Porém, eu consigo andar com os meus 100 watts. Ou seja, fazendo toda a força que eu tenho. Aí, entra a questão. Eu não vou deixar de fazer força. Vou continuar fazendo força. Só que a diferença é que eu consigo andar junto com eles. Então, isso aqui serve como uma integração. Ou seja, aquela pessoa que é mais fraco. Ou aquela pessoa que não tem por hábito treinar durante a semana. E, às vezes, quer pedalar com o grupo. Quer estar junto nos pedais. E não consegue. E, às vezes, acaba até desistindo de pedalar. Ficando sedentário. Tendo problema de saúde. Aqui, ela vai conseguir, com a força dela. Andar junto com quem anda mais forte. Então, essa bicicleta. Ao contrário do que muitos chamam de bicicleta de preguiçoso. Eu creio que é o futuro das bikes. Principalmente para pessoas que estão fora do peso. Para pessoas que não tem como treinar durante a semana. Para pessoas com mais idade. Um exemplo, agora, real. O meu pai tinha uma Caloi Elite e Vibe. Uma bike elétrica da Caloi. Uma mountain bike. E nós estamos sempre pedalando. E o meu pai pedala muito raramente. Só que ele gosta de pedalar. O problema é que ele não pedala mais. Porque ele não consegue acompanhar a gente. E a gente foi fazer um pedal aqui. Inclusive, esse caso específico está aqui no canal. Está como review da Caloi Elite e Vibe. Foi feito o teste e tal. O meu pai naquele dia. E a gente foi fazer um pedal que deu, eu creio, 60 quilômetros. E tinha algumas subidas até bem duras. E a gente foi para esse passeio. Ele o tempo todo acompanhou a gente. Andou junto com a gente. Nas subidas, ele subia até na frente. Esperava a gente lá em cima. Até teve uma subida específica que o Lannison. Que está sempre treinando para a competição e tal. O Lannison é bem forte. Ele subiu. Meu pai deu uns 200 metros de vantagem para ele. E conseguiu pegar ele no meio da subida. E o meu pai chegou tão cansado. Quanto se ele tivesse feito um pedal. Que seria das expectativas dele. Um pedal de 20, 30 quilômetros. Só que ele conseguiu fazer um de 60. Andando junto com a gente. Então, o que acontece? A bicicleta elétrica. A e-bike ou a e-mountain bike. Ela possibilita essa integração. Pessoas que nunca andariam juntas. Conseguem andar juntas. O pai, a esposa. A minha esposa não pedala. E quando ela vai comigo. Ela só atrapalha. A partir do momento que ela tiver uma e-bike. Você vai ter que sofrer para andar junto com ela. E ela vai estar fazendo força realmente. Ela não vai estar só enjambrando. Vamos falar assim. Só girandinho o pedal. Não. Ela vai estar fazendo força. Então pessoal. Eu quis fazer esse vídeo para explicar um pouco melhor como que é a e-bike. Quais são cada e-bike. Para que serve cada uma. Para vocês entenderem um pouco mais desse contexto geral. Das bicicletas elétricas. Porque tem muita gente. Quando sai vídeo de bikes elétricas aqui no canal. Bota lá nos comentários. Detonando a bike elétrica e tal. Para essas pessoas eu tenho só uma coisa a falar. Vai fazer um teste no e-bike. A partir do momento que você fizer um teste no e-bike. Você vai mudar totalmente os seus conceitos. Então pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que deu para entender um pouco melhor desse mundo de bike. Eu sei que é um pouquinho difícil de assimilar. Só rodando para ter a real certeza de como que é. Mas espero que vocês tenham gostado. Valeu. Muito obrigado por assistir. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva aqui. Logo mais está saindo um novo vídeo sobre e-bikes. Uma nova bicicleta lançada pela Oji. Que não foi divulgada ainda. É uma bike bem show. Vai chegar aqui no canal. E vai ser inclusive a próxima bicicleta do canal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Muito obrigado por assistir. Falou. E até mais.